Primeiramente, uma boa noite, um prazer aqui estar com vocês. É muito legal ver esses momentos assim, né? É bonito, tem uma satisfação enorme, momentos importantes ali da minha carreira. Então, para mim é muito gratificante. Como eu pensava, realmente, eu imaginava que a demanda de trabalho ia ser muito menor do que é, de horas de trabalho, dedicação, estudo, quanto a um departamento, tecnologia, infraestrutura e etc. Mas muito gratificante também. Muito legal poder estar à frente do departamento ali, junto com o Alessandro, junto com o Eduardo Ferreira também. É gostoso, mas tem que dedicar horas, realmente. O único ser humano duas vezes campeão mundial pelo Corinthians. Como jogador em 2000, como gerente em 2002. Não tem ninguém que estivesse presente nas duas campanhas, né, Edu? É, e dentro e fora de campo, né? Que é, para mim, uma satisfação também enorme conseguir algumas conquistas fora de campo no cargo que eu ocupo hoje, né? Um cargo de montagem de elenco, com uma certa importância nas decisões do nosso dia a dia. E tirar, né? Porque no começo tu não fala, pô, um ex-atleta, será que vai conseguir dedicar o trabalho, ter bons resultados? E eu, prontamente, junto, obviamente, com uma estrutura e com uma equipe de trabalho grande, já conseguimos dar uma resposta muito bacana em termos de título, né? E o Mundial, sem dúvida nenhuma, foi, para mim, inesquecível, porque eu participei efetivamente de todos os detalhes que vocês possam imaginar da competição mundial, desde a segurança, que vocês possam imaginar, o clube me nomeou para cuidar das tratativas com a FIFA. Uma curiosidade é um trabalho de equipe muito refinado que foi montado dentro do clube, né? Quando eu cheguei, não existia nenhum centro de observação, né? E nós montamos o famoso CIFUT, que é o Centro de Inteligência de Futebol, com oito componentes dentro, com decisões importantes, com informações importantes para nós, e diagnosticado muito prontamente todas as necessidades que nós temos durante a temporada. Então, as decisões que nós tomamos em termos de contratações não são momentâneas. Todas as contratações que o Corinthians fez nos últimos anos são contratações que nós estamos seguindo, estamos acompanhando o extra-campo, a estatística do atleta, a característica do atleta que nós necessitamos para contratar. Eu acho que aí está um grande diferencial nosso, porque antigamente o Corinthians recebia muita oferta. O pessoal, Edu, tem um jogador assim, o Edu, tem um jogador assado, o Edu, olha, é de empresários ligando para o clube. Eu disse que eu não quero mais ninguém ligando para mim. Eu sei o que o Corinthians quer. Não precisa me indicar jogador. É difícil acreditar que ninguém te ligue, né? Não, liga. Liga. Eu tive nessa pessoa lá e sofri bastante. Agora, um detalhe. O Tite é o responsável em termos de ele que pede o jogador ou essa comissão entrega para ele, ele analisa? É uma equipe, Riva. É uma equipe, realmente. Porque, assim, a primeira decisão que nós tomamos internamente é diagnosticar o que nós precisamos. Certo. Isso aí, basicamente, é o Tite que precisa. Também. Também, obviamente, encabeçado por ele, que ele é o grande responsável dentro do departamento também. Ele que monta a equipe, ele saca as pedras. Sem dúvida. E nós discutimos muito isso daí. A partir desse momento que nós diagnosticamos o que nós queremos, nós não vamos atrás de nomes. Nós vamos atrás de características que nós precisamos. E aí a gente começa a pesquisa, seguir os atletas, etc., até chegar ao nome que nós possivelmente possamos contratar. Agora, Edu, né? Pode ser como não pode ser. Isso é uma coisa que nós criamos mesmo. Porque o que, para mim, é importante? Com a saída do Tite, com a chegada do Mano e com a volta do Tite. É saber qual o principal sistema que ele domina. Ô, Tite, ô, mano, que sistema melhor vocês dominam? 4, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1? Aí que você tem que, depois disso, ir atrás das peças para que você possa colocar dentro do seu elenco. Senão, não adianta. Você imagine o Tite... Mas o planejamento também não envolve já saber o técnico que você quer? Também. Porque ele é especialista. Óbvio que sim. Porém, o Tite veio com um sistema diferente. Nós somos campeões da Libertadores, com a qualista, jogando 4, 2, 3, 1. E sem centroavante na Libertadores. E sem centroavante na Libertadores. Quando ele voltou, nós conversamos na minha casa, inclusive numa reunião com muita gente envolvida, que nós estávamos falando da parte técnica, ele falou que queria experimentar o 4, 1, 4, 1. Porque eu estudei o 4, 1, 4, 1, acho que pode me potencializar algumas coisas. Então, a gente transfere o elenco para o 4, 1, 4, 1. E aí a gente começa a ver. Um vai render mais, outro vai render menos, outro pela beirada. E assim nós vamos construindo o elenco. Agora tem o Paulo Pacheco aqui, que queria saber um pouco mais. O Márcio da Silva falando aqui. Eu te pergunto o seguinte, é que os corinthianos nessa hora devem estar querendo saber. Luka resolvido? Praticamente resolvido. Praticamente resolvido. O que falta, que eu posso falar aqui sem problema algum, são as questões burocráticas. Porém, eu adoto uma questão, porque às vezes é apalavrado, né? Ah, está tudo certo. Porém, ainda falta assinatura, faltam os detalhes. Então, eu gosto sempre de, olha, realmente as coisas burocráticas estão acontecendo. Bruno Henrique, Edu. Bruno Henrique também. Porque o contrato do Bruno Henrique acaba no final do ano. Então, estrategicamente, nós já conversamos com o Bruno, com o empresário do Bruno. Está tudo muito bem encaminhado, faltando também pequenos detalhes. Edu, em relação... Você é da base corintiana, e uma das coisas que a gente nota, não é só no Corinthians, mas é muito também no Corinthians, o clube é refém de porcentagens muito baixas dos jogadores que ele forma. Esse é um questionamento que a gente tem aqui toda semana com o Rivelino. A médio, ou talvez longo prazo, está se fazendo alguma coisa para essa situação mudar? Ou vai ser refém de empresário? Já, já, até devido à lei, a nova lei que entrou agora em 2016, que não pode existir terceiros percentuais econômicos de atletas. Pessoa física, né? Pessoa física, empresa também. Não existe terceiros. Mas, por exemplo, o empresário pode comprar o Tom Benz e... Registra o jogador do dia, o Tom Benz. Não, mas a situação não é tão fácil, porque para você contratar um atleta, não existe clube ponte. Por exemplo, um jogador que está num clube X, vai para o Tom Benz e vai para o Corinthians, não pode. E não pode... O atleta que você compra da tal Tom Benz que você está citando, ele tem que ficar no mínimo três meses, assinar contrato, súmula e etc. Ou seja, qual atleta que, com todo respeito ao Tom Benz, de alto nível, gostaria de ficar três, quatro meses na Tom Benz e eu divulgo... O Tom Benz aqui é figurativo até. Eu peguei um exemplo... Não, sim, figurativo. Mas, assim, hoje, devido a essa questão que eu lá atrás, quando falaram que o empresário não ia poder ter mais, todo mundo falou, uma loucura e tal, eu sempre fui muito positivo contra isso. Por quê? Cada vez mais o dinheiro vai estar circulando dentro da economia do futebol. Sim. Né? Então, quer dizer, se eu... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque eu posso comprar do São Paulo, posso comprar do Palmeiras e eles podem comprar de mim. Só que esse dinheiro está circulando, não tem ninguém tirando. Agora sim. Com todo respeito aos investidores. Agora, Eduardo, mas dentro do Corinthians, o próprio Corinthians, a porcentual que o Corinthians tem em cada atleta, eu tenho um conceito na minha cabeça, que o Corinthians queria, de repente, chegar, aí o garoto aparece, como que nem tem, um garoto lá que nem chegou a dar um pontapé, que parecia que é um garoto, o garoto tinha um potencial enorme e foi para a Itália. Isso. Cassini. Cassini. Me agradou muito aquele garoto. Mas eu queria saber, que nem esse garoto quando chega na base, pô, o Corinthians devia ter uma pessoa, meu, 51% do direito da federação que pertence, deve pertencer ao clube. O resto, se quiser, se não quiser, o Corinthians é muito grande. Agora, fica essas fatiadas. Aí fica por um, fica por outro. Chega, pô, o Corinthians foi vender um mal com medo? Que é 30, parece que é 30 ou 20%. Geralmente é por causa da falta de dinheiro, né? É justamente por isso. Mas o Corinthians é muito grande em cima. Eu acho que o Corinthians é muito grande. Eu também acho, eu acho. Aí está um detalhe legal. O Corinthians é grande, mas o Caixa é pequeno. Não, mas aí está um detalhe legal. Por exemplo, talvez, nos momentos de dificuldades econômicas dentro do clube, talvez isso seria uma saída. Hoje não é mais. Hoje o clube tem que encontrar outra saída. Se tem alguma dificuldade. Então, isso acabou. Então, os atletas que sobem da base profissional, a não ser que tenham contratos antigos, etc., de 2015 para trás, tem que ser cumprido. Agora, daí para frente, acabou. Então, hoje, para nós, fica muito legal. E para o clube, eu acho que é muito importante isso daí. Acabou em que termos, Edu? Qual é a porcentagem hoje? Nesses novos contratos? A porcentagem de hoje? Não, 100%. 100%. O Corinthians é 100%? 100%. A não ser que o clube, por exemplo, nós trouxemos um menino do clube, o clube X, mas que jogou, vamos citar um nome, o Flamengo, por exemplo. O Corinthians trouxe um menino do Flamengo. E na negociação, o Flamengo poderia segurar um percentual, o Flamengo, e trazer para o Corinthians. Bom, o Luka. Estamos comprando o Luka, 60% do Luka. O Cristiúma está ficando uma parte e o Cruzeiro está ficando com outra. Os clubes. Hoje já não tem mais parte, terceiros, como é chamado, envolvido fora, não ser clube. Agora, outra coisa, eu tenho outro conselho. Você tem a base, a base vai até 21, não é isso? 20. 20. Eu, para mim, eu tenho um conselho, está até 18, porque se o moleque não estourar com 18, você não vai estourar com 20. Não tem nenhuma gerência dentro do nosso departamento, zero. Zero. Tem os atletas dele e a gente tem que respeitar, porque ele precisa atender, precisa conversar com qualquer outro, ele tem a filosofia dele de trabalho, tem que ser respeitado, mas o Corinthians também se posiciona da maneira que tem que se posicionar. Agora, Edu, por exemplo, quando vocês foram contratar o Guilherme, porque ele vai exigir mais do seu anaeróbio, não funciona? É um trabalho que a gente fala que é em conjunto, né? Mas vocês conversam com o jogador isso? Ele topa? Óbvio, óbvio. Você vai ter que matar mais, você marca a vida inteira? Isso, indo para o lado técnico, é o lado do Tite, dos auxiliares, etc. Eu estou um pouquinho na retaguarda ali, para caso precisar, eu também converso, né? Mas é passado, sem dúvida nenhuma, o estilo de jogo, como vai jogar, vai ter que potencializar algumas características que ele não vinha fazendo anos atrás, ele mesmo citou na entrevista, né? O cara tem uma meta também. Vai ter que ser um pouquinho mais competitivo, coisa que não é. Alguém já recusou por causa disso? Pelo contrário. Não, por causa disso, olha... Isso, pelo contrário, se você vende um negócio desse, eles vêm babando. Tá. Porque o que é importante, é o que eu falei do Luca, quando o Luca está no espírito de negociação, o clube fazendo uma oferta, o empresário fazendo outra e não encontrando um bom senso ali, inicial, você tem que chamar o atleta e passar para o atleta, não só a parte econômica, o que o clube pensa dele como atleta dentro do elenco. Se a gente pensa ele a longo prazo, a médio prazo, qual a importância do atleta, para que ele se sinta bem também com a proposta técnica e não só econômica. Então foi assim. E esse é o meu papel. Aí é o meu papel. No caso do Luca, por exemplo, quem falou que é melhor pensar a médio e longo prazo do que com um salário, não foi você. Sem dúvida. Agora, nesse aspecto, quando chamou o Antônio Augusto João, e o Christian, qual a situação dele, já que não é aproveitado? O Christian foi uma contratação que estava saindo do Fenerbahçe, e nós trouxemos uma situação econômica boa para nós, sem nenhum tipo de investimento. E está vindo muito bem, está treinando normal, está se dedicando, um cara que está bastante importante em termos de vestiário, de conversa com os atletas, é um cara integrado. O que está nos deixando muito felizes, no caso do Christian, é por ele não estar jogando, mas a atitude dele, o comprometimento dele com a equipe, independente de estar jogando ou não, está muito positiva. Isso é muito bom. Jogar ou não jogar, tem tantos outros que não estão jogando também. É uma decisão técnica, momento e etc. Mas o importante é que o atleta esteja comprometido com o nosso dia a dia. Então, mas essa aceitação do Christian é uma coisa recente? Ou houve momentos de atrito? Porque hoje ele deu uma entrevista para o Lance, que dá a entender que essa postura dele é uma coisa relativamente recente. Não, mas aí é que está o trabalho do... Não só do treinador. Existe um presidente, uma diretoria, uma gerência, uma coordenação, de tentar estar tranquilizando, conversando, estar ali no dia a dia, cheirando, como a gente brinca, tem que estar cheirando tudo, porque não pode deixar de crescer um problema. Não digo que o Christian seria um problema, mas a gente conversa, a gente explica, a gente pede paciência e vai falando realmente uma coisa que eu acho que está fazendo um grande diferencial hoje dentro do departamento do Corinthians. todos estão tratando tudo com a simples verdade. E aí, se está jogando ou não está jogando, o porquê de estar jogando é porque não está jogando. Posso ficar vermelho uma vez, mas não vou ficar amarelo a vida inteira. Então, a verdade pode doer um pouquinho, mas existem formas de você falar para que não machuque tanto. Mas aí a verdade tem que prevalecer dentro do departamento. E esse lado do Tito é perfeito para mim. O cara que olha isso para mim... Então, Edson, tua formação, você estudou, mas você estava falando para a gente de um congresso que você vai todo ano, que congresso é esse, Edson? Para mim é o... Dá a dica para quem não... É, na verdade, eu depois parei de jogar, gostaria de estudar muito mais do que eu estou estudando, devido ao tempo de trabalho, mas fiz diversos cursos, cursos importantes. Mas o principal que é, que discute futebol na veia mesmo, é um congresso na Inglaterra chamado Leaders in Football, que é um congresso onde reúne a nata da nata da nata do futebol mundial. E isso está aberto ao público, pode comprar, pode entrar, participar, mas ali é discutido coisas incríveis, tanto de donos de clubes, investidores, treinadores, arbitragem, tudo que você possa imaginar, de 90 minutos, está envolvido ali. E ali é uma aula de troca de experiência, realmente. É a pergunta aí, quantos brasileiros você costuma ver lá cada ano? Olha, da primeira edição que eu fui, não tinha quase ninguém, né? Agora, das demais, eu comecei a ver um ou outro, pouco, mas vê, muito pouco. E que mês que cai isso aí?